Fala galera, pelo canal de hoje, tamo aqui de volta de mais fino do canal aqui galera, hoje hoje, eu nem posto vídeo hoje, mas eu to postando esse vídeo é porque, peraí, vou botar aqui a câmera, tacar uma câmera aqui pra me contar pra vocês, vou ficar ficando aqui mesmo, esse vídeo não tava nem planejado, esse vídeo não tava nem planejado no canal, galera, deixa o like, compartilha o vídeo, isso aí galera, tchau, esse vídeo não tava nem planejado, eu to postando porque, eu to postando mesmo, galera, se você quiser galera, eu vou gravar um CD, um CD no estúdio, no meu estúdio mesmo, que o meu pai vai fazer pra mim, um cara vai fazer pra mim, se você quiser o CD galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é isso galera, tchau. Isso aqui, tchau.